Fala galera, beca de volta com eles, bom no vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia então Sobre o episódio 18, se eu não me engano, 18, tenho quase certeza que é o episódio 18 De Demon's Pit e também o Blackest Day, tá bom, o que ele libere e tudo mais Antes de mais nada, filho, se inscreve no canal, tem muito vídeo, todo dia, diversos horários, blá 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 Minha palma de sempre, cara, se inscreve, para de vacilar, se inscreve aí Bora lá então, o que ele vai liberar? Vai liberar aqui um duo tier 7, tá, de Demon's Pit, o duo tier 7 E duas rides tier 7 também, logicamente, sinto que uma delas normal, uma delas elite, tá bom E o vendedor basicão, não tem mais o que dizer, cara, se eu ficar me estendendo é besteira É isso que vem no Demon's Pit e Blackest Day, episódio 19, se inscreve no canal, tô fazendo, falou